Cara de crente Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso procurá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus Inimigo eu fui, mas seu amor lutou, lutou, lutou Tu tens sido tão, tão bom pra mim Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim Ele pagou por mim Tudo tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso contrá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus Traz luz para assombrar, escala as montanhas pra me encontrar Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para assombrar, escala as montanhas pra me encontrar Traz luz para assombrar, escala as montanhas pra me encontrar Ele vai, derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar Ele vai, derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso contrá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus Ele vai até você O qual impressionante é O qual impressionante é Aleluia! 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 Aleluia!